Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve aí nos comentários. Cheguei! Chegamos! Hot Wheel City! Hot Wheel City! Ó, ó. Eita! Estamos na Hot Wheel City, a cidade onde tudo se conecta. O Marcos já tá ali na garagem. O que você tá fazendo, Marcos? Vou ter um abelé. Eita! Tá subindo no elevador? É, é. Olha, esse é um forte, né? A Hot Wheel City tá repleta de criaturas escondidas. Diz a lenda que na Ultimate Garage tem um tubarão escondido. Marcos, você topa ir na Super Garage em busca do tubarão? Sim? Prova aceita! Prova aceita! Meu nome é Jack e eu moro na Hot Wheel City. Há mais de três anos. Eu trabalho na lanchonete da cidade há mais de um ano. E tô muito satisfeito com o meu emprego. A única coisa que eu não gostava do meu trabalho é que sempre que eu ia sair pra entregar um lanche, o escorpião me jogava dentro da cesta. Esse é o Peter. Ele mora na Hot Wheel City há mais de dez anos. E trabalha na Ultimate Garage. Ele trabalha organizando todos os carros do estacionamento e não é uma tarefa nada fácil. Peter é operador do elevador da Ultimate Garage. Um elevador de última tecnologia. Parecia um dia normal na Ultimate Garage. Eu estava com o Peter tentando estacionar o meu carro e não podíamos imaginar o que estava por vir. Ei, Peter! O quê? Vamos pegar um looping? Sim, vamos, já tá. Três, dois, um, e já! E já! Você conseguiu, Peter! Parabéns, mas eu capotei o meu carro. Você poderia me ajudar? Ah, eu caí mais uma vez! Eu vou tentar mais uma vez! Uou, consegui! Três, dois, um, e já! Uou, o tubarão! Peter, o que faremos agora? O tubarão está nos atacando. Tive uma ideia! Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar todos os carrinhos da garagem e jogar dentro da boca do tubarão. 3, 2, 1, e já! De novo, Peter! Vamos descer o elevador! Aperta! 3, 2, 1, e já! Mais uma vez, eu acho que a gente consegue, Peter! Desce o elevador! Agora é definitiva, Peter! Você está preparado? 3, 2, 1, e já! Saindo todos da garagem, rápido! Ela vai explodir! Rápido! Ela vai explodir rápido! Ei, Peter! Conseguimos derrotar o tubarão! Você tá feliz? Tá chovendo! Tá chovendo? Sim! Nossa! Tá chovendo muito forte! Vamos embora! Corre, Peter! Tá chovendo muito! Se esconde da chuva! Esconde aqui dentro, Peter! Aqui tem uma cobertura! Eu espero que não vá entrar! Entra! Vou fechar a porta! Eita, Bill! A gente conseguiu se livrar da chuva, hein? Sim! Depois de 40 minutos esperando, finalmente a chuva parou! Quem é? Peter, acho que tem alguém batendo! Peter? O quê? Tem alguém batendo na porta! Eu sou um policial! Você é um policial? Você é do... 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 do carro policial! Peter! Eu acho que a gente tá numa delegacia! Melhor a gente ir embora, hein? É meu caso! O que é? Nada? Então entra aí na minha casa! Peter! O quê? A gente tá muito sujo! Precisamos encontrar o Lava Rápido! Sim, vamos! Você vem comigo? Sim! Vamos! Por aqui, Peter! O quê? Chegamos, Peter! Chegamos, Peter! E... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu preciso tentar sair do lava rápido Escapando do jacaré Ele tá logo ali na saída Pra sair do banho gelado eu preciso apertar várias vezes Esse botão vermelho E se eu tiver sorte Eu vou conseguir passar pela boca do jacaré Sem ele fechar 3, 2, 1, já Uou Consegui Agora o meu carro está limpo E eu estou livre do jacaré Vocês viram que eu mudei de cor com a água gelada Primeiro eu passei por um pré-lavado Que foi a caixa d'água de água quente Depois eu desci pela rampa E caí na caixa d'água de água gelada Antes de tentar passar pela boca do jacaré Agora é a vez do Peter Será que ele consegue passar pelo jacaré? Sim O Peter também mudou de cor na água gelada Ele ficou vermelho Será que o Peter vai conseguir passar pelo jacaré? Olha o tamanho desse dente Uou Uou Ele te mordeu Corre Corre O dente dele Se você chegou até aqui Escreve nos comentários agora Hot Wheels City Style Para a gente ficar sabendo Hot Wheels City é uma série de brinquedos da Hot Wheels Onde tudo se conecta Essa foi a combinação que a gente fez hoje Mas você pode fazer várias combinações diferentes Trocando as coisas de lugar E encaixando as pistas em diferentes posições Isso que é o mais legal Este é o segundo episódio de Hot Wheels City aqui no canal Se você não assistiu o primeiro Eu vou deixar o link aqui na descrição Que foi onde a gente derrotou a cobra O tubarão E o dragão Foi uma batalha muito difícil A série oficial completa de Hot Wheels City Você encontra no canal da Hot Wheels Eu vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser assistir Este vídeo foi patrocinado pela Mattel Então eu gostaria de agradecer aqui pela confiança Muito obrigado Mattel Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se gostou deixa um super like pra gente Se quiser mais vídeos da série Hot Wheels City aqui no canal Escreve aí nos comentários também Quero mais Hot Wheels City pra gente ficar sabendo A gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Agora é minha vez Proveço Abraço Fui Eita você foi aonde? É do Hot Wheels City Eita você foi aonde? Eita você foi aonde? Legenda Adriana Zanotto